Salve, salve, galera! Professor Gabriel Mendes, vamos então dar continuidade ao nosso estudo de história do Brasil, falando do início da colonização, do início da chegada da relação dos portugueses aqui no Brasil, né? Esse processo que começou como aquele namoro que nem sempre começa com uma grande declaração, mas que aos poucos vai conquistando o seu coração. Então na aula de hoje a gente vai entender como é que se deu essa primeira ou as primeiras impressões que os portugueses vão ter sobre o novo território. A viagem anterior, a viagem de Pedro Álvares Cabral, a viagem de Vasco da Gama, que foi a viagem no qual finalmente os portugueses conseguiram chegar ao Oriente, conseguiram finalmente chegar ao Oriente, Vasco da Gama viajou muito além da costa africana, né? E é claro que o seu diário produzido durante a expedição que o levou a Calicut, depois ele vai deixar com Pedro Álvares Cabral, com vários indicativos, os portugueses por serem grandes navegadores, eles tinham um conhecimento dos mares extremamente aguçado, né? E todo esse conhecimento prévio vai ser muito importante para que Pedro Álvares Cabral, no alto dos seus 32 anos, iniciasse uma expedição no qual ele carregava uma grande responsabilidade. Cabral vai ser responsável por organizar a maior expedição até então ofertada por um rei na Europa nesse contexto, né? Então, há uma responsabilidade demasiada de Cabral que tinha vários objetivos nessa expedição e, por isso, o seu tamanho, por isso a sua expressão. Primeiro, Cabral tinha que salvar ou guardar os territórios que foram estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Segundo, Cabral tinha que garantir que as terras recém-descobertas tivessem ali uma oportunidade de enriquecer Portugal, né? Por isso, a gente vai observar na primeira impressão a respeito do território o fato de Pedro Vaz de Caminho, o escrivão da expedição, chamar atenção para a ausência de metais preciosos. Então, a gente percebe que a viagem inaugural é uma viagem que carrega muita responsabilidade e é uma viagem que tem uma série de objetivos. Eu comecei a nossa aula com esse quadro de Oscar Pereira da Silva, que é, claro, um quadro idealizado, um quadro produzido três séculos depois da viagem, de fato, de Cabral e que demonstra esse desembarque de Cabral na costa do Brasil. Fato que se deu no dia 22 de abril de 1500. O Monte Pascual, lá na região de Porto Seguro, na Bahia, foi o primeiro avistamento, como foi dito na época do Brasil, foi a primeira forma geográfica vista pelos portugueses lá das embarcações, o famoso Terra Vista. E a gente sabe que nesse primeiro momento, Cabral, que não chegou nem a ficar duas semanas na costa brasileira, continuou a sua missão de ir em direção ao Oriente. Claro que ele deixa aqui alguns de seus representantes para estabelecer, entre outras coisas, os primeiros contatos. A primeira missa realizada no Brasil foi efetuada no dia 26 de abril de 1500. E também há um quadro clássico aí, de Vitor Meirelles, que demonstra essa primeira presença católica aqui no Novo Mundo. Lembre-se que no processo das grandes navegações, a expansão da fé católica, a expansão do cristianismo, era um elemento também muito importante nessas expedições. Nesse quadro, nessa obra, a gente observa algumas mensagens importantes, como por exemplo, a centralização da figura católica, essa visão de subserviência, de obediência do indígena em relação ao que estava acontecendo, né? Como se os índios, desde o início, demonstrassem uma certa aptidão a querer a catequese, o que a gente sabe de fato não ocorreu, né? Mas cabe aqui uma pergunta importante, né? Os portugueses chegam aqui em 1500, mas o início do povoamento do Brasil não é imediato. E o que explica essa falta de um programa, de um plano que fizeram por parte da coroa portuguesa em ocupar definitivamente o Brasil nesse primeiro momento. Os portugueses fizeram no litoral do Brasil a mesma coisa que eles fizeram no litoral da África. Estabelecimento de feitorias, que eram fortificações, entrepostos comerciais, que era uma maneira de fincar uma presença, né? De colocar aquele território, aquele pedaço de chão como pertencente ao rei e a coroa portuguesa. E essa ausência de um projeto de ocupação, de povoamento imediato, está diretamente associado ao interesse dos portugueses, primeiramente no comércio oriental, no comércio das especiarias. O processo de conquista e de estabelecimento, de fato, do território americano por parte dos portugueses vai levar cerca de 30 anos. Por isso, essa primeira fase, esse primeiro período da história do Brasil, a gente identifica como um período pré-colonial. Ou seja, há um certo desleixo, há uma ausência de um projeto de ocupação. Isso significa que a terra foi abandonada completamente? De maneira nenhuma. O estabelecimento de feitorias é uma maneira de demarcar a presença. A exploração de atividades econômicas rentáveis para a coroa portuguesa, que entrega, é claro, esse projeto de exploração aos grandes comerciantes portugueses, né? Mostra um objetivo econômico muito claro na expedição marítima, né? O próprio nome, né? Terra do Brasil faz alusão justamente à primeira atividade que vai ser realizada no litoral do Brasil nesses 30 primeiros anos, que é a exploração predatória, o extrativismo do pau-brasil. Cuidado, tá? Apesar da terra e essa referência à terra do Brasil, nem sempre os portugueses fizeram a referência ao nosso território como o território do Brasil. Primeiro, nas primeiras expedições, o Brasil era chamado de terra dos papagaios, devido à quantidade de animais encontrados aqui e levados, comercializados na Europa. Na própria expedição de Cabral, foram levadas onças pintadas. Olha o nível dos caras, né? Então, os caras vieram aqui e já levaram tudo aquilo que eles achavam exótico e que, de alguma forma, poderia trazer rentabilidade, né? A história de um comerciante italiano, um rico burguês italiano, que financiou alguma dessas expedições ou ajudou a financiar, que a casa dele era uma espécie de ódio ao novo mundo, né? Tudo na casa desse grande comerciante italiano era oriundo do novo mundo, que mostra também essa grande participação, esse exotismo que existe nesse primeiro contato com o novo mundo, né? Mas peraí, mestre, como é que a gente sabe sobre essas coisas? O professor de história gosta de inventar as paradas, né? Não! E aí a gente tem o primeiro relato feito do Brasil, justamente a carta de Pero Vaz de Caminha, né? E nela, galera, a gente já consegue identificar muitos elementos importantes a respeito dessa presença portuguesa aqui no Brasil, beleza? Vamos ler um trecho, porque eu acho que fica mais claro da gente identificar esse projeto português num primeiro momento. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Aí você percebe a ideia desse desejo de se buscar metais preciosos. Nem louvimos, porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre douro e minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muito, infindas, em tal maneira é graciosa que querendo-lhe aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Parece até o ex-presidente Temer falando, né? Cheio de mesóculos aí na frase. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que vossa alteza em ela deve lançar. Olha que interessante. Fala sobre a questão do metalismo, fala das riquezas naturais e, portanto, a gente vai observar que na ausência de metais preciosos, o Brasil, o solo do Brasil, será transformado em grandes latifúndios, produtores agrícolas, daí a riqueza natural tendo uma presença importante e, sobretudo, a questão da cristianização da catequese, né? Uma catequese que não era lá muito espontânea, né? A catequese era meio que impositiva. Ou a seita ou da odesse. Era assim que funcionava. Então, essa carta longuíssima, eu só peguei um trecho, né? No qual o Pedro Vaz de Caminha faz ali a menção ao descobrimento do Brasil. Por favor, né? Descobrir, entre aspas, porque descobrir significa que encontraram algo que não existia e a América sempre esteve aqui, né? Essa ideia do descobrimento, na verdade, é um conceito, é uma palavra que vem do português antigo, né? Pra falar sobre uma área ali nova. Show de bola? Mas falar sobre descoberta, inclusive se a gente for numa leitura mais contemporânea, né? Cada vez mais tem aparecido o conceito de invasão. Porque é interessante, né? A gente sempre fala muito a respeito de invasão no contexto europeu, quando um país entra em outro, quando um país invade o outro, mas no caso, né? Dessa leitura a respeito da chegada dos europeus aqui, existe ainda uma visão meio que idealizada. Mas a gente sabe que as consequências para os povos nativos, os povos indígenas, até o conceito de índio, você sabe que os próprios nativos não gostam desse conceito. Como o próprio conceito de escravo, eu acho importante trazer essa nova nomenclatura, até pra que você tenha noção como pode ser abordado isso na prova, né? Mostra que a gente está falando agora de uma nova realidade, né? De uma nova visão a respeito desse processo. Gostaria de chamar a atenção, né? Que além dessa nomenclatura terra dos papagaios, a falta de conhecimento dos portugueses, da imensidão do litoral do Brasil era tamanha, que no início os portugueses vão se referir ao Brasil como uma ilha. Até porque havia, desde a Idade Média, um mito da chamada Ilha do Brasil, que teria sido uma ilha habitada por um monge católico chamado São Brandão, e que esse cara teria chegado nessa ilha que era meio mística, meio mitológica, e desde então havia esse desejo. E até o século XVI existem expedições que partem da Europa em busca dessa ilha encantada chamada de Ilha do Brasil. Então o Brasil foi chamado inicialmente de Ilha de Santa Cruz, depois chamada de Terra, primeiro de Ilha de Vera Cruz, depois de Terra de Santa Cruz, e somente quando a atividade do Pau Brasil se tornou mais rentável, a coroa portuguesa, que passou a se chamar Terra do Brasil, e os comerciantes que realizavam o comércio do Brasil eram chamados de brasileiros, beleza? Inclusive o primeiro comerciante português a receber o monopólio da exploração da atividade do Pau Brasil foi ninguém mais, ninguém menos do que Fernando de Noronha, justamente. E esse rapaz inclusive recebe a primeira capitania, que é aquela ilha maravilhosa que a gente não visita, porque a gente ainda não tem condições, ainda, mas daqui a pouco a gente vai estar tirando uma fotinho lá, tirando onda na ilha de Fernando de Noronha, beleza? Quais são então as características dessa primeira fase da história do Brasil, galera? O desinteresse de Portugal em relação às terras brasileiras, a ausência de um projeto de colonização, a exploração do Brasil por meio do escambo, beleza? Ou seja, o escambo é essa troca realizada entre as tribos nativas, entre as populações nativas e os europeus, que é o modus operandi dos portugueses, não apenas aqui no litoral da América, mas desde a África, beleza? Essa foi a primeira forma de aproximação, você imagina, a gente está falando de mundos completamente diferentes, né? De culturas completamente distintas. Então a troca acabou se tornando um mecanismo inicial de ligação entre europeus e indígenas, né? Se a gente pensar nessa concepção do nativo, que no primeiro momento enxerga um europeu até como uma entidade divina, além disso, né? Existe o interesse de fato do indígena de se aproximar desse outro para os seus próprios interesses, né? O indígena desse primeiro momento é visto como um ser puro, há uma idealização, há uma predisposição do europeu em tentar, né? Contribuir para a conversão desse indígena. A partir do momento que o indígena se torna mais resistente a essa presença europeia, a visão a respeito desse indígena também vai mudando, né? E o regime de exploração do Pau Brasil, do qual Fernando de Noronha foi o primeiro cristão novo, né? O cristão novo é um judeu convertido ao cristianismo, ele recebeu da coroa portuguesa o direito de explorar o Pau Brasil. E esse regime a gente chama de estanco. Então cuidado, o monopólio régio de concessão da coroa portuguesa para uma atividade econômica é o estanco. O modo de trabalho baseado nas trocas entre as tribos e os europeus é o escambo. Só para vocês terem uma noção, quando se fala dessas trocas, né? Fala-se muito de pedaços de pano, pedaços de espelho, mas na verdade as tribos indígenas tinham interesse nas ferramentas, nas armas. O Pau Brasil é um grande exemplo disso, né? A madeira de Pau Brasil, para ser cortada pelas ferramentas dos indígenas, que eram basicamente feitas de pedra, levava cerca de três horas. O corte do Pau Brasil, com a utilização de machados feitos de ferro, passou a ser feita em 15 minutos. O que, na verdade, para os indígenas foi ruim, né? Porque o ritmo de trabalho deles foi muito maior. Essa madeira era levada para as feitorias armazenadas, de lá levadas para a Europa. O grande interesse dos europeus na extração do Pau Brasil era extrair do suco, do caule, do tronco, desculpa, do Pau Brasil, aquela cor avermelhada e intensa. O próprio nome Pau Brasil faz alusão a isso, né? Aquela cor avermelhada, a labrasa do fogo que tinha o Pau Brasil, né? Que era usada principalmente para o vestimento de roupas. Para tu ter uma noção, tu andar com o Pau Brasil pela Europa do século XVI era tu estar andando com Gucci no século XXI. Tu estava tirando mó onda. Tu saia com a roupinha e tu está vestido do quê? Estou de Pau Brasil hoje, meu irmão. É, então isso se tornou, entre a nobreza europeia, objeto de cobrir esse desejo, né? E é claro, o estabelecimento das feitorias. Para ficar mais claro, transparente e límpido como água, o que eu trouxe para você? O maravilhoso mapa. O mapa do início da história do Brasil mostra, né, quais eram as principais feitorias nesse momento. A feitoria de Pernambuco, a feitoria de Santo Aleixo, a feitoria de Todos os Santos, a feitoria de Cabo Frio e a feitoria do Rio de Janeiro. Professor, quem ficava responsável por cuidar dessas feitorias? Em geral, a galera que era obrigada a cuidar das feitorias não eram, assim, colocados por livre e espontânea vontade, né? Em geral, eram degredados, como aqueles que participaram, inclusive, da Expedição Cabralina, né? Os caras entravam sem saber o destino, eram deixados na costa do Brasil e, se sobrevivessem até a próxima Expedição chegar, eles tinham o direito de voltar, beleza? Então, muitas das vezes, essas feitorias ficavam abandonadas por meses. Muitas das vezes, esses degredados se metiam nas brinhas das matas, conseguiam, inclusive, se aliar a indígenas, passavam a participar dessas tribos, às vezes, se tornavam interlocutores desses indígenas. Então, a gente percebe, né? A questão da sobrevivência. Por exemplo, na região da Baía de Todos os Santos, na Bahia, a gente tem o famoso Caramuru, que é o Diogo Álvares, né? Que foi um português náufrago que ficou lá na Bahia e se tornou, talvez, o grande mediador entre os indígenas da região e os portugueses. Na região de São Vicente, onde vai ser estabelecida a primeira vila, você tem João Ramalho, por exemplo. Então, essas feitorias é uma demonstração clara de Portugal de que essa região e que essa costa pertencem a ele. Ah, isso significa que não houve cubice e desejo de outras potências? Claro que não. Primeiro, os portugueses foram descendo toda a costa e aí percebendo a dimensão desse litoral, né? São as chamadas expedições de reconhecimento. Nessas expedições de reconhecimento ou expedições exploradoras, a gente tem Gaspar Lemos, que inclusive participou da expedição de Pedro Álvares Cabral e depois Gonçalo Coelho, né? Gonçalo Coelho que já teve que enfrentar franceses que vinham até a costa do Brasil para roubar, por exemplo, o pau-brasil. São esses franceses que vão começar a estabelecer alianças com tribos que eram rivais dos portugueses. Tribos essas no Brasil que tinham características muito diferentes daquela da América Espanhola, por exemplo. No Brasil, as tribos eram, de forma geral, seminômades. As tribos eram, de forma geral, sem uma organização social. Eram caçadoras coletoras. A grande maioria das tribos brasileiras não tinham conhecimento aprofundado da agricultura. Então, os franceses vinham para cá e estabeleciam alianças com povos que se mostravam reticentes em relação aos portugueses. Então, esse contrabando francês foi permanente, foi o tempo todo. Chegando ao ponto da coroa portuguesa enviar, com Dom João III, uma expedição para guardar a costa brasileira. Expedição chamada de Expedição Guarda Costas, beleza? Cristóvão Jacques, talvez tenha sido o único na época a acreditar que essas expedições seriam responsáveis por evitar que o litoral do Brasil fosse invadido pelos franceses. Diante disso, galera, e principalmente com o início da queda do comércio das especiarias, claro, por conta do aumento das disputas entre as potências europeias pelo mercado oriental, é que o olhar de Portugal em relação ao Brasil é mais cuidadoso. E aí, Portugal, e é claro, isso eu só vou contar para você que está assistindo a minha aula, mas os espanhóis já haviam descoberto ouro e prata lá na parte da América Espanhola. Então, isso acendeu o sinal de alerta lá no reino de Portugal de que a terra do Brasil também tinha que ter ouro. E é nesse sentido que, em 1530, parte de Portugal a primeira missão colonizadora comandada por Martim Afonso de Souza, que funda a primeira vila do Brasil, que é a vila de São Vicente, que vai ser construída e destruída várias vezes, e também ele estabelece o primeiro engenho modelo, né? Na verdade, há pequenas plantações de açúcar no Brasil, de cana-de-açúcar, no período pré-colonial em algumas feitorias, como, por exemplo, próximo a Itamaracá, lá em Pernambuco. Mas o primeiro engenho modelo, que é o engenho de São Jorge de Erasmus, foi construído ali em São Vicente, copiando o modelo que os portugueses já haviam colocado em prática lá nas Ilhas Atlânticas, como, por exemplo, na Ilha da Madeira. Então, essa experiência prévia será trazida para cá, beleza? Isso aí é só uma amarração de ideias para a gente encerrar essa aulinha. A carta de caminha, a questão do metalismo, o interesse na catequese, o relativo abandono, não total abandono, por conta da ausência de metais preciosos, o maior interesse no Oriente. As primeiras expedições, Gonçalo Coelho e Gaspar Lemos, expedições de reconhecimento, Cristóvão Jax, expedições guarda-costas, beleza? O ciclo do pau-brasil, que se concentra principalmente no século XVI, que faz uso da mão de obra nativa, sistema de estanco, monopólio régio concedido a comerciantes portugueses, e a troca com os índios chamados de escambo. E a expedição do Martim Afonso de Souza, que aí sim já é uma expedição de colonização. Martim veio acompanhado de seu irmão, Pedro de Souza, inclusive vão ser os maiores detentores de capitanias hereditárias nesse contexto. Os primeiros de engenho de açúcar são estabelecidos. A fundação das primeiras vilas, ou seja, a gente já tem nesse contexto o início do período colonial. Professor, quem acompanhou Martim Afonso de Souza nesta aventura? Martim Afonso de Souza, pra começar, não veio porque quis. Segundo, quem veio com ele também não veio porque quis, né? Vieram os chamados degredados, a famosa rasa miúdas, criminosos, prisioneiros, que vão ocupar este lindo território do Brasil. Mas essas são as cenas dos próximos episódios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho